Olá, tudo bem? Sou o primeiro-tenente Alcineiro Luiz Minúsculo e comandante do segundo pelotão da Polícia Militar Ambiental de São Miguel do Oeste. Em relação ao período da Piracema, ele teve início no dia 1º de outubro do ano passado e findou-se no dia 31 de janeiro do corrente ano. O período da Piracema é de suma importância para a repovoação dos nossos rios, razão pela qual existem diversas restrições a pescas. Diante disso, a Polícia Militar Ambiental realizou operações aquáticas com o fito de coibir a pesca predatória. Em virtude das operações aquáticas, foram apreendidas mais de 3 mil metros de redes, uma embarcação, bem como lavrado autos de infrações ambientais para os cidadãos que estavam em desconformidade com a legislação ambiental. Além da Operação Piracema, a Polícia Militar Ambiental realiza diversas outras operações no decorrer do ano, como Operação Caça, Operação Mata Atlântica e também Policiamento e Patrulhamento Preventivo no interior. Em razão desse patrulhamento ostensivo no interior, preventivo, a Polícia Militar Ambiental, no final de semana passado, no interior do município de Itapiranga, obrou êxito na prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo. Foram adotados os procedimentos pertinentes e a condição do cidadão para a delegacia para responder pelos seus atos.